saída. É um assunto diplomático. Nós estamos diante de um problema de extrema gravidade. O número de haitianos que estão deixando o Haiti rumo ao Brasil todo dia aumenta, porque eles não têm perspectiva no seu país destruído. Um país destruído pelo terremoto, por toda sorte de intempéries da natureza, mas que também vive um problema de desgoverno. As obras de reconstrução não aconteceram. Os jovens não têm de que se ocupar e por isso estão deixando o país. E o Brasil tem recebido, por seu espírito solidário, por sua maneira hospitaleira de receber os estrangeiros. Mas é preciso discutir uma estratégia de como tratar esse problema. E, infelizmente, até o momento o governo federal não se manifestou a respeito. Só o governo do Acre tem feito os esforços no sentido de garantir a alimentação e hospedagem para esses haitianos todos os dias. Mas os recursos são finitos. O governo do Estado é muito pequeno e a Prefeitura de Brasileira é menor ainda para atender esse problema. Então, nós precisamos de um posicionamento das autoridades federais, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Relações Institucionais, do governo, do próprio Ministério dos Direitos Humanos. E a gente espera que haja, urgentemente, uma reunião interministerial para tratar desse problema. Porque, verdadeiramente, até agora, o governo federal não se manifestou a respeito. É como se o problema não estivesse acontecendo. E não é possível permanecer dessa forma com um problema de tamanha gravidade.